Cumprimentar todas as companheiras da mesa, se vocês me permitem, eu quero fazer isso na figura da deputada Talíria que acabou de chegar, porque para mim cada mulher que entra com a sua filha num espaço como esse deve nos inspirar a fazer com que nenhuma das nossas filhas, nenhuma das nossas mulheres que estão vindo sejam submetidas à verdadeira máquina de violência que nós somos por decidir ocupar o espaço público, por decidir transformar o espaço público, por decidirmos usar as nossas vidas para fazer do nosso país um país mais justo, um país desenvolvido, um país que não mate tanto, não mate tanto mulheres, não mate tanto jovens negros, um país que não naturalize a barbárie e a violência, então para que nós realizemos esse sonho de um país chamado Brasil, esse sonho que parece permanentemente não realizado, nós precisamos pensar um país que não odeie as suas mulheres, nós vivemos num país que odeia as suas mulheres, eu tenho uma filha menina e eu, cada criança que vejo, penso que é por essas, é pela Moana, é pela Laura, é por as mulheres que estão vindo que nós precisamos transformar e tentar fazer com que o nosso país deixe de ser essa máquina de ódio contra todas nós. Eu fico muito feliz, Regiane, que nós estreemos esse plenário com uma audiência sobre violência política de gênero, porque talvez assim nós façamos com que esse espaço seja um espaço não imune à violência política, mas um espaço que permanentemente dê nome e vigie e proteja as mulheres que circulam por aqui e proteja as mulheres que circulam pela política do Estado do Rio. Eu brincava com as meninas aqui na mesa, que sempre que eu sou convidada para falar sobre violência política de gênero, eu penso qual é a razão que eu sou convidada para falar. Eu estudo gênero, eu estudei muito na vida, nossa companheira falou, eu me preparei muito para ser vereadora, eu me preparei muito também, porque eu fui eleita vereadora com 22 anos em 2004, num período em que nós não tínhamos mulheres jovens na política, num período em que nós não tínhamos a internet na palma da mão com os nossos telefones, num período em que nós não tínhamos esse movimento feminista pujante que temos hoje, massificado como temos hoje. E é evidente que eu fui vítima de toda sorte de violência dentro do plenário. Imaginem o que é chegar aos 22 anos na Câmara de uma Capital, ou depois aos 25 em Brasília, sozinha, sem ter um sobrenome importante, sem ter um pai político, um marido político, enfim, sem ter nada que me protegesse, exceto as minhas ideias. Mas eu sei que eu não sou convidada só por causa disso, eu sei que eu sou convidada porque, como outras companheiras que estão na mesa, além de me preparar, de me dedicar, de ocupar espaços importantes, lamentavelmente eu faço parte de um clube que eu não quis entrar, que é o clube das mulheres que são as vítimas preferenciais do ódio da extrema direita no nosso país. Para que vocês tenham uma ideia, nas eleições passadas, a revista As Minas fez um estudo sobre violência política de gênero nas redes sociais e sobre ódio nas redes sociais em geral. E de todas as ofensas e agressões das redes sociais na eleição passada, 90% eram dirigidas a mim. Os outros 10 eram compartilhados entre todas as outras mulheres que concorriam aos cargos em 2020, na eleição de 2020. E eu sei que essa é uma das principais razões, portanto, para que eu ocupe o espaço hoje. Hoje eu queria falar umas duas ou três questões que eu acho importante que falemos entre nós. A primeira delas é, bom, qual a importância de nós termos dado nome à violência política de gênero? Talvez vocês não tenham ideia, as mais jovens, as que ocupam o parlamento há mais tempo, como é libertador saber que aquilo que nós sofremos existe e que aquilo não é individual e que não é responsabilidade nossa. Talvez as pessoas que chegam hoje com o nome dado não imaginem o que é chegar no plenário e permanentemente se perguntar se realmente o problema é a roupa que está usando, se realmente a forma como se comporta não é adequada para aquele espaço, se realmente fez ou não fez algo de errado, se realmente deveria não ter se relacionado com ninguém, porque se namora com alguém tem problema, se não namora com alguém tem problema, se engravida tem problema, se não engravida tem problema, se tem filho que amamenta um problema, se dá leite, nem sei, fórmula para a criança. Ou seja, quando nós damos um nome, nós transformamos isso em algo que existe, que é materializado e que passa, portanto, formalmente a ter vítimas. É uma violência e se é uma violência tem vítima. Ocorre que no nosso país todas as violências e todas as vítimas de violência são historicamente responsabilizadas pelas violências que sofrem. Nós não somos as únicas, as mulheres, vítimas de violência política de gênero. As crianças que são vítimas de assédio de violência sexual são comumente responsabilizadas por ter ensino. As mulheres que estão estupradas são comumente responsabilizadas pela violência que sofrem. Então, quando nós falamos de violência, sobretudo quando falamos de corpos negros ou de corpos de mulheres, nós estamos falando de uma violência que é socialmente e estruturalmente sempre responsabilidade da vítima. Mas, pelo menos, agora nós temos um nome. Nós temos um nome e nós, acho que quando fazemos essa audiência, pactuamos entre nós a necessidade de falar sobre esse nome, de conversar e de caracterizar. Eu tenho visto que, depois que nós demos nome a isso, existe uma confusão bastante, na minha opinião, bastante oportunista, mas que eu posso gentilmente dizer para vocês. Agora que eu não tenho mandato, gente, eu falo as coisas com uma naturalidade, né? Posso dizer assim que talvez seja uma incompreensão política, eu acho que é um oportunismo danado, mas eu tenho visto que, eventualmente, surge uma dúvida. Por que eu não posso criticar a deputada Tabata Amaral? Por que eu não posso criticar a ex-presidente Dilma Rousseff? Agora tudo é violência política de gênero? Então, eu critico a Manuela, que é comunista, e isso é violência política de gênero? E esse questionamento oportunista, né? Ele é um questionamento que tenta transformar o nosso debate sobre a maneira como é crítica e construída e sobre a violência contra nós num debate político, como se nós estivéssemos falando de algo de natureza ideológica, como se nós estivéssemos falando das diferenças de ideias que temos entre nós, quando, na realidade, nós estamos dizendo que nós queremos ser criticadas porque queremos ocupar o espaço público, mas queremos ser criticadas por essas ideias, e não pelos nossos corpos, não pela nossa sexualidade, não pelo nosso tom de voz, que na maior parte das vezes não será grave como o tom de voz dos homens, não pela maneira como nós nos vestimos, não pela maneira como nós enfrentamos as adversidades ou como nos colocamos na luta. Para que vocês tenham uma ideia, existe um estudo muito interessante de uma professora da Federal do Mato Grosso em que ela tabulou quais são as palavras que são utilizadas para definir as mulheres na política. E as palavras que são utilizadas para nos definir na política, elas sempre circulam, são essas ou sinônimos de cinco principais expressões. Loucas, burras, putas, desculpa, não pode falar, mas é o que nos chamam, abjetas e nojentas. São cinco palavras que aí derivam, é a hipócrita, a desequilibrada, palavras que derivam desses cinco conceitos estruturantes. Esses conceitos não são parte da luta política e da disputa de ideias. E, portanto, quando criticam a Tabata pelo seu tom de voz, ou quando focam no seu único voto para falar sobre a reforma da Previdência, um erro absurdo, crasso de alguém que era de um partido que julgava defender os trabalhadores, mas quando usam isso para interditar o debate, para desqualificá-la e não as suas ideias, isso é violência política de gênero. E é assim que, e esse é o mecanismo preferencial de operação política da extrema direita. E aqui eu acho que é uma outra questão importante que nós falemos. É verdade que a violência política de gênero sempre existiu. Várias de nós, mais antigas, na vida parlamentar, quando vemos determinadas situações, nós pensamos, nossa, quantas vezes eu vivi isso e não denunciei? Quantas vezes aconteceu o assédio X, o Y, o Z, a ofensa, a agressão e nós não denunciávamos porque nós não tínhamos força acumulada para fazer tantas denúncias quando são as necessárias. Mas, se é verdade que sempre existiu, nós precisamos também pontuar historicamente. Depois de 2015, a violência política de gênero se transformou em um mecanismo de operação da política preferencial da extrema direita. Porque a política encaminhada pela extrema direita é uma política da masculinidade. O bolsonarismo é construído intrinsecamente com o ódio às mulheres. E, portanto, é por isso que nós vemos tão mais violência contra nós no último período. Foi aberto uma gaiola. Foi liberado um método de operar a política que nos tem como elementos centrais de enfrentamento. E nós... Então, não é uma casualidade que as matérias que circulam sejam sobre ameaça de morte para quase todas nós. Eu nem conheço mais alguma de nós que não seja ameaçada de morte. As nossas conversas são como tu faz para ficar no país? Como tu faz para não sair do país? Como tu sai para ir no supermercado? Como tu faz para continuar tendo uma vida? Ou seja, a nossa vida é interditada por essa violência. Mas nós... E eu vou me encaminhar para as minhas conclusões. Mas é verdade que esse é o método preferencial de operação política, digamos assim, de interdição do debate da atualidade. E o método que foi tirado da gaiola a partir do impeachment contra o presidente Dilma, em que a imprensa, setores da imprensa e da sociedade naturalizaram a misoginia como instrumento preferencial da política. também é verdade que nós tivemos ganho no último período. E eu acho que eu sou obrigada a falar sobre isso. Por quê? Porque nunca foi tão violento, mas nunca foi tão pouco solitário. É a primeira vez que nós pudemos falar sobre isso publicamente. Nós sempre pudemos, óbvio, a gente cada um fala sobre o que quer. Eu quero dizer, é a primeira vez que nós reunimos condições políticas para esse debate ser um debate feito assim entre nós. Eu me recordo de um episódio, para mim, muito emblemático, foi em 2018, quando eu participei do Roda Viva. Porque nós naturalizamos a violência que nós sofremos, né? Nós vamos nos acostumando com aquilo e aquilo passa a ser natural. Eu, a vida inteira, desde os meus 22 anos, sempre tive a minha capacidade intelectual questionada. Porque, imagina, eu sou a mais votada do meu Estado em todas as eleições que eu concorri, e eles achavam que era porque eu era bonitinha. Então, não interessava que eu tinha feito dois cursos, que eu estudava, que eu sou uma leitora compulsiva. Não interessa que eu entreguei meu mestrado no meio da campanha presidencial e que eles mal conseguiam acordar para fazer os seus compromissos. Nada disso interessava. Mas eu saí do Roda Viva e saí com uma sensação muito normal para mim, que era a sensação de foi um aluno. Tentaram me matar e eu sobrevivi. E saí com aquela sensação absolutamente acostumada a não conseguir falar. E, quando eu saí, pela primeira... Uma amiga minha me telefonou, falou, é São Paulo que grava, né? Onde você está indo? São Paulo tem um restaurante que é bom, apesar do nome, que chama Sujinho. Aí eu falei, estou indo no Sujinho. Você está bem? Falei, estou, estou cansada. Uma da manhã, estou bem. Quando eu cheguei no restaurante, as minhas amigas choravam. E as pessoas na internet falavam sobre algo que eu nem me dava mais conta. E, né? Pô, interromperam 90 vezes. O Ciro foi interrompido 6. O Boulos foi interrompido 12, né? Eu falei, será que elas nunca tinham se dado conta que é sempre assim? Todos os programas que eu participei na minha vida tinham sido assim. O que aconteceu? O que aconteceu é isso que eu falo. Nós vivemos na treva, mas nós temos avanços. Foi a primeira vez que as pessoas perceberam ao que eu era submetida. Foi a primeira vez que as pessoas se deram conta que eu não deixava de falar porque eu era burra. ao contrário, eu sou muito preparada, né? Foi a primeira vez que deram um nome e que falaram isso é errado. Deixem ela concluir o raciocínio, ela é impossibilitada de falar. Foi a primeira vez que compararam com um companheiro meu da mesma idade que eu que é o Boulos e disseram qual é a diferença entre os dois? É a primeira eleição dele e ela disputou 7. Por que ele é o capaz e ela é a incapaz? Qual é a diferença entre os dois? Não será a condição de gênero? Por que é a minha filha que é ameaçada e não a filha ou o filho de nenhum político homem do nosso país? Por que ameaça ela e ameaça de estupro e a minha de morte? A gente tem que pensar sobre isso, mas a gente precisa entender e eu quero terminar dizendo isso, que nós vivemos o pior momento, mas nesse pior momento nós estamos menos sozinhas do que nunca. Nós aprovamos uma lei nacional, acho que é importante que a gente fale sobre isso, existe lei sobre violência política de gênero, o que eu vivi em 2020 com uma candidatura laranja de um ex-companheiro meu para um namorado de adolescência para falar horrores e mentiras de mim nos debates eleitorais, não acontecerá mais, porque hoje é crime, hoje é crime, não era. Eu fui obrigada a ouvir da Rede Globo que não podia interromper as agressões que eram deferidas a mim, porque a lei eleitoral garantia isonomia entre os candidatos. Se fosse racismo, se uma mulher, se um homem negro fosse submetido ao que eu estou sendo submetido, vocês iam dizer que não podiam interromper o debate? Que eu tive que passar uma campanha inteira dizendo traiu ou não traiu? Traiu quem? Era isso o debate da campanha da Prefeitura de Porto Alegre. Quem ela traiu? Ela traiu ou ela não traiu? Eu falei, gente, vocês entendem? Então, nós avançamos e avançamos porque nós não estamos sozinhas. E eu acho que é importante que nós saibamos e reafirmemos isso. Eu repito porque para mim realmente é importante. Nunca foi tão violento, mas nunca foi tão pouco solitário. Eu vivi muita violência sozinha. E eu posso garantir que quando nós temos umas às outras para enfrentá-la, nós temos mais força. E é com essa força que nós vamos derrotar a violência política de gênero e transformar a política. Termino dizendo que não é casual, Regione, que seja tão forte. É porque a política só será um elemento de transformação social quando ela for democrática e representativa. E para ela ser democrática e representativa, ela precisa ser invadida, não é mais ocupada, eu já mudei até o termo, o ocupado está muito gentil. Ela precisa ser invadida por mulheres que lutam por todas as mulheres. E é esse movimento de transformação profunda que eles temem. Mas é esse movimento que mesmo com toda a violência nós daremos continuidade. Muito obrigada.